Na Praça Presidente Vargas, em Pato Branco, uma tenda foi montada para esclarecer dúvidas e realizar o cadastro de novos doadores de medula óssea. Em Pato Branco, o hemonúcleo é responsável pelo cadastramento junto ao Redome, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. A gente precisa que esse banco tenha cada vez mais doadores para que as pessoas que têm as doenças que são tratadas com o transplante, para que elas sejam contempladas. Então são várias doenças, a mais comum que nós temos conhecimento é a leucemia, que precisa do transplante da medula. Então para cada doente precisa ter pelo menos 100 mil pessoas cadastradas para que exista uma compatibilidade. Há quatro anos, Marilene Meneguzo Chinorenberger criou uma campanha chamada Corrente do Bem para divulgar a importância de novos doadores. Deu tão certo que o projeto foi premiado em São Paulo e neste sábado ela fez questão de estar presente na praça. A maioria das pessoas com leucemia são crianças, né? Crianças e adolescentes. E é injusto para as crianças e adolescentes que ainda nem começaram a viver a vida ser ceifada sem uma chance de encontrar um doador compatível. Então eu fiquei pensando nessas pessoas, através do meu tratamento, ajudar as pessoas que precisam de doadores compatíveis para poder ter uma chance de sobreviver. Neste sábado a ação foi realizada aqui na Praça Presidente Vargas. Mas se você quer se tornar um doador de medula óssea e tem dúvidas, pode procurar o Hemonúcleo de Pato Branco para fazer o cadastro e esclarecer todas elas. Obrigado. Obrigado.